Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês 8 mitos e verdades a respeito do chá de boldo. Então pessoal, se você tem dúvida que alguma coisa o chá de boldo pode ajudar ou pode atrapalhar, você vai ficar sabendo em primeira mão nesse vídeo aqui agora. Então pessoal, deixe já, deixe o like no vídeo aí, que me faz entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E chega de enrolação, vamos lá pessoal. Primeiro mito ou verdade? Chá de boldo ajuda a curar a ressaca, pessoal? Você sabe que o chá de boldo ajuda a curar a ressaca ou não, hein? É verdade, o chá possui propriedades desintoxicantes, o que ajuda no bom funcionamento do fígado. Então ponto positivo aí pro chá de boldo, pessoal. Segundo mito ou verdade? Pode ajudar no processo de emagrecimento? Vocês acham que o chá de boldo pode ajudar a emagrecer aí galera, hein? Positivo, pessoal? É verdade. A substância responsável por aquele gostinho amargo do chá de boldo é super eficaz pra ajudar na digestão de gorduras. Ele é diurético, mas não é milagroso, tomem muito cuidado. Deve ser tomado, pessoal, sempre com a recomendação do seu nutricionista, aliado a uma alimentação balanceada. Terceiro mito ou verdade aí, pessoal? É bom pra tratar infecções? Positivo pro chá de boldo, pessoal. Ele tem propriedades anti-inflamatórias, porém não deve substituir nenhum remédio indicado pelo seu médico. Tome muito cuidado, nunca você pode substituir o remédio indicado pelo seu médico, ok? Quatro itens da listinha aqui, pessoal. É mito ou verdade? O chá de boldo ajuda na digestão? É verdade, pessoal. Tem propriedades digestivas sim, atuando no estômago, podendo melhorar a azia e má digestão dos alimentos. Mais um pontinho positivo aí pro chá de boldo. Quinto item da listinha aqui, pessoal. Previne o envelhecimento precoce? Você acha que tomando chá de boldo você pode envelhecer mais devagar? É verdade, pessoal. Devido a propriedades antioxidantes, combatendo radicais livres, o que auxilia na prevenção do envelhecimento. Então, pessoal, mais um pontinho positivo aí pro chá de boldo. Até agora o chá de boldo tá tendo os pontos positivos. Agora os pontos negativos, hein? Tomem cuidado. Vamos lá, pessoal. Grávidas podem tomar o chá de boldo sem risco? É mentira, pessoal. Muita atenção. O chá tem efeitos colaterais comprovados. Isso pode causar má formação do feto e, nos piores casos, até a bordo. Então, grávidas de plantão não tomem chá de boldo de forma nenhuma, ok? Vamos lá, pessoal. Sete mito ou verdade aqui. O chá pode ser tomado frequentemente, todos os dias, várias vezes por dia? Não, pessoal. É mentira. Pesquisas indicam que grande quantidade pode causar danos pro seu fígado aí. Então, tomem muito cuidado, pessoal. Tem que tomar com restrições, sempre consultando aí o seu médico pra você tomar direitinho. Oito itens da lista aqui, pessoal. É mito ou verdade? Ele pode ser tomado por qualquer pessoa? Será que o chá de boldo pode ser tomado por qualquer pessoa? Adulto, criança, velho, mais novo? Mentira, pessoal. Não pode. Pessoas que tomam anticoagulantes, aquele remédio pra você ter... Você acaba de fazer uma cirurgia, pra você evitar trombose, esse tipo de coisa. É muito comum você tomar esse tipo de remédio. Não pode tomar esse chá de boldo, não. Pois ele pode atrapalhar, pessoal, o processo de coagulação do sangue também. Então, pessoal. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários se você tem alguma informação relevante aí também. Alguma novidade a respeito do chá de boldo que eu não abordei aqui. Pra você compartilhar o conhecimento e a gente ficar sabendo mais a respeito do chá de boldo aí. Me fala o que você achou do vídeo. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Deixa o like aí se você gostou. Deixa o dislike se não gostou. Aquele abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.